A CGTP vai contestar a revisão da legislação laboral na rua. Os sindicatos consideram inaceitável a aprovação da revisão da legislação laboral em período de férias. A posição foi assumida pelo plenário dos sindicatos da CGTP durante a tarde de hoje, Raménio Carlos, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Uma central sindical de esquerda com um governo de esquerda, apoiado até pelo Partido Comunista, com uma mobilização destas. O que é que está a falhar no Parlamento para não conseguirmos ter uma revisão da lei laboral feita à esquerda de acordo com aquilo que os sindicatos têm reclamado? O que está a falhar é que aquilo que o governo do Partido Socialista diz não corresponde àquilo que faz, nomeadamente na área do trabalho. E se dúvidas subsistissem, hoje com a proposta de lei que está na Assembleia da República, o governo do Partido Socialista tem um apoio inequívoco, quer do PSD, quer do CDS, mas também dos patrões. Ora, se eles têm esses apoios todos, quer dizer que aquilo que é bom para eles é mal para os trabalhadores. É tão simples como isto. Hoje conseguiram os deputados à esquerda a aprovar dois diplomas importantes, o cuidador informal e também esta lei de bases de habitação, mas há outros dossiês onde esse entendimento é difícil. Isto pode ser um sinal para as próximas eleições, para o sentido de voto da esquerda pensar noutros apoios? Eu creio que, acima de tudo, tem de ser um sinal para os trabalhadores. É que nós, trabalhadores, independentemente de sermos cidadãos, acima de tudo temos de defender os nossos interesses. E aquilo que neste momento está em cima da mesa é uma proposta de lei, que ao invés de combater a precariedade, generaliza. É uma proposta de lei que trata mal os jovens à procura do primeiro imposto. Mas tem apoio da UGT e da concertação social, de parte da concertação. Mas olha que esse apoio sempre teve, mesmo no tempo da Troika, a UGT subscreveu um documento da Troika que foi tudo aquilo que nós conhecemos, e que levou à redução de rendimentos, direitos, distribuição quase da contratação coletiva e por aí fora. Portanto, aquilo que nós hoje temos é uma proposta de lei na Assembleia da República, que não só mantém, como fomenta a precariedade. E com uma outra lógica de cinismo. Repare, os contratos do período experimental para os jovens à procura do primeiro emprego ou desempregados de longa duração, de seis meses, desde logo que discriminam os trabalhadores. É inconstitucional, claramente inconstitucional. Não se justifica que eu, que sou uma pessoa que estou empregada, que amanhã posso ir no desemprego, e que entretanto vou à procura do emprego, para, sei lá, uma operadora de caixa num supermercado. A mim, eu tenho que corresponder à solicitação com o período experimental de 90 dias, o jovem à procura do primeiro emprego para fazer a mesma coisa tem o período experimental de 180 dias. Sabe qual é a diferença para além disto? A diferença é que hoje no contrato a prazo tem que o patrão fundamentar a revisão ou não renovação do contrato e tem que pagar a indemnização. Com o período experimental não precisa de fazer isso. Se juntar os contratos de curta duração, e neste caso concreto, se jornalizá-los a todos os setores de atividade, como o Governo pretende, então a junção das duas, período experimental e contratos de curta duração, não contam como critérios para a precariedade. Corríamos o risco, se esta lei fosse aprovada, daqui a um ano estarmos a ver a precariedade a descer nas estatísticas e aumentar na vida real. Mas não é só isso. Repare, o Governo representou na Assembleia da República, perdão, na concertação social, uma proposta de lei que prevê um compromisso para a articulação entre a vida profissional, pessoal e familiar. Agora, nós perguntamos, mas como é que é possível estabelecer um compromisso para garantir que pais e mães possam passar mais tempo com os seus filhos, quando ao mesmo tempo ou este Governo apresenta uma lei na Assembleia da República que aumenta a precariedade, desregula os horários ou introduzir um banco de horas 150 horas anuais gratuitamente. É o patrão que decide daquilo que deve ser a vida dos trabalhadores e não paga. E por outro lado, coloca em causa a contratação coletiva. Como é que se pode conciliar? Mas acho que esta lei vai ser aprovada. Estamos a falar num debate em tempo de férias, no final de legislatura, é um dos dossiers complicados que a esquerda procura resolver com o entendimento à esquerda, para além da Lei de Bases de Saúde. Se não for aprovada, é um mal menor ficar com o atual quadro que temos? Não, aquilo que nós defendemos é outra coisa. Em primeiro lugar, devemos revogar as normas gravosas da legislação de trabalho por uma razão muito simples. Mas não serão. Se não for aprovada, fica tudo na mesma. Não, não, mas pode-se fazer, pode-se ir para a fase seguinte. É que o Governo, antes, e de acordo com a sugestão da CGTP, fez um livro verde das relações laborais sobre os impactos das políticas promovidas pela Troika em Portugal. E sabe o que é que concluiu? Concluiu tudo aquilo que nós tínhamos concluído anteriormente. Tinha havido redução de rendimentos, direitos, tinha havido aumento da precariedade, tinha havido bloqueamento da contratação coletiva. Mas depois há a prática e há o recado legislativo. E conclui isto tudo. Conclui isto tudo. E depois, em vez de tomar medidas para revogar estas situações, não, faz ao contrário. Não só mantém aquilo de pior o outro tinha, a legislação atual tem, como inclusive quer agravar nos próximos tempos. Ora, assim, não se pode dizer que se é um Governo de esquerda mantendo a política laboral direita. Como é que vai ser a campanha eleitoral, em termos de protestos? A CGTP vai ter uma intervenção ativa mesmo quando entrarmos nesse debate mais aceso das ideias para o país? A CGTP vai dizer aos trabalhadores aquilo que se passa neste país. Primeiro, vamos apresentar a todos os partidos, sem exceção, as nossas propostas e reivindicações. E vamos ouvir o que é que cada partido tem a dizer sobre isso. Depois, vamos informar os trabalhadores, aqueles que estão connosco e com as nossas reivindicações, e aqueles que não aceitam as nossas reivindicações. Mas essa luta de protestos pode chegar até à véspera das eleições? Tudo é possível, de acordo com a resposta ou não do Governo e das confederações patronais ou associações patronais. Nós não estamos cá para fazer política partidária. Estamos cá para defender os direitos dos trabalhadores. E quando estamos a falar de direitos dos trabalhadores, estamos a falar de famílias. É que atrás de um trabalhador ou de uma trabalhadora existe uma família. A melhoria do poder de compra, a melhoria das condições de vida de um trabalhador ou de uma trabalhadora corresponde à melhoria dos rendimentos das suas famílias, à melhoria das condições a prestar aos seus filhos. É também um elemento estruturante para o desenvolvimento da sociedade, da própria economia, até do reforço da própria sustentabilidade financeira da segurança social, com a melhoria dos rendimentos, e neste caso concreto, permitiria ou permite pagar melhores prestações de reforma aos nossos pais e, simultaneamente, dar confiança àqueles que estão no ativo da manhã terem também pensões dignas. Portanto, tudo está interligado e a nossa posição é muito simples. É apelar aos trabalhadores para que, em primeiro lugar, não deem a maioria absoluta a ninguém. Porque todas as maiorias... Mas isso já está a entrar na luta política. Era a minha pergunta. Não, mas a política é isto mesmo. É defendermos os nossos interesses contra os interesses que outros defendem e que nos esmagaram. É que as maiorias absolutas que tivemos em Portugal fossem protagonizadas pelo PS, PSD ou CDS, foram sempre contra os trabalhadores. Não há uma medida de fundo boa que nós possamos dizer assim, esta favoreceu-nos sempre contra nós. Ou seja, utilizaram o voto dos trabalhadores contra nós. Da mesma forma que agora esta solução que foi encontrada provou, pelo facto de não haver uma maioria absoluta, levou a que o governo do Partido Socialista, e bem, não levou a que tivesse que negociar com os partidos à esquerda... Mas não levou a Mário Carlos a que se conseguisse este entendimento, nomeadamente nas leis laborais? Sim, João, porque o problema de fundo é este. É que em relação a questões estruturais, o governo do Partido Socialista não confronta os interesses instalados. E na área do trabalho, o Partido Socialista continua a seguir uma política que na nossa opinião é errada e já se provou que devia de ser mudada. Não vamos mais longe. O Primeiro-Ministro e bem, diz que esta ligeira reposição dos rendimentos levou ao aumento da economia e à criação de mais emprego. Embora muito dele seja precário. É verdade. Então, isso melhorou os rendimentos dos trabalhadores. de se alterar esta legislação de trabalho que é tão negativa para os trabalhadores. A vida dos portugueses, a vida das famílias, o desenvolvimento do país não se pode fazer de uma forma mais sustentada. Vamos ver como vai ser o debate nos próximos anos. Pode. Primeiro-Ministro, obrigado também para este Jornal 2, no dia em que a CGTP deixa um aviso claro ao governo. O verão pode ser bem mais quente.